Não, eu mato a primeira que é o Guinichiro, mato a segunda que é o véio normal Tá, essas duas tão ok Ai, eu fiquei parado que não imbecil Puta que lamera, que pauzão Não, não inventa moda, se ele mexeu... Não, vem que se pauzou pra cima de mim não, véio do caralho Eita porra, cheguei na terceira, hein O que você faz agora? Ah, você faz isso, seu trouxa? Tá, calma Sinto energias Não, mentira, eu tava... Puta que pariu Pera que dá Chupa! Eu falei que ia em 40 minutinhos Caralho, eu tô falando que eu tava sentindo energias positivas, mano Eu tava... Olha, eu tava sentindo... Ó, arrepiar o pelo da minha epiderme É, meus queridos, é salve pra vocês Vocês viram aí, é, o que aconteceu na live passada Esse véio caduco Tomou ele no brioquito Vamos, caramba Agora estou liberado Para ver Ouvir E se arrepiar inteiro com esse som do mano crono Que eu tava... Mano, tô por culpa dessa música Que eu falei Vou zerar Sekiro E zeramos Sekiro, velho Lobo Sekiro Shadows The Twice Die Twice Fim Lobo Faminto Crono Sem enrolação Porque eu não sei quanto tempo eu fiquei querendo editar coisas aí Pra mostrar as cenas da live Pra chamar você pras lives também Aqui no Youtube de segunda a quarta... Segunda a quinta Nem eu tô sabendo direito os bagulhos E de sexta Nós tamo lá na Rocha, tá? Porque nós vamos assistir umas paradas lá Toda sexta-feira na Rocha, Vila dos Zés Pode ser que domingo também nós vai pra Rocha Mas por enquanto é sexta, demorou? Então sem enrolação você se inscreve, deixa o like, ativa o sininho Compartilha, vem fazer parte aqui da vila Vambora, vai mano! Crono, um, dois, três, play! Memórias do fogo que se alastrou Oh pequeno mestre, o lobo retornou Ah, esse mestre Ele quer algo de você E meu dever é o proteger Cara, eu quero jogar de novo mano Jogo 6 Puxa jogo bom O herdeiro levado Que apenas observa O lobo sem braço Não predaria oponente Fui alertar Do rancor que tenho na mente Sangue do herdeiro divino A morte pra mim não termina Então volta de novo de novo Eu prometi que eu salvaria Afagando em a China Como um lobo faminto Com rancor nos olhos Fui nomeado Sekiro Ah, foda! E o Goiaba? Música Cara, minha rede Tô arrepiando, velho Não, pera aí Eu quero escutar isso aqui de novo Vou voltar aqui Foda-se, tá? Cara, muito foda Porque o Crono fez essa música Porque ele ama esse jogo E eu jogando Eu aprendi a amar igual Puta jogo foda da FromSoft Não é atoa que ganhou como jogo do ano Tá? É difícil? Mais ou menos Ele é médio pra difícil Tá? Ele pega você muito Nos erros Você errou, morreu É fato Mas depois que você pega a manha Cara, não é que fica fácil Fica gostoso É um bagulho muito do gostoso Você escutar o plim, plim, plim Dos Perry Nossa A FromSoft Ele acertou Assim Pensamente Nisso aqui Nesse jogo aqui E ele colocar na música Tipo Da postura E como a música Tá sendo levada Cara, me arrepiou pra porra Tô falando sério Croninho Ou é eu Porque eu tô com sangue quente ainda Por culpa do jogo? Não sei Talvez eu tô Arrepiando por qualquer coisa, né? Ai Eu vou tentar não pausar de novo Tá? Peço perdão Olhei Beleza Presta Voltei Voltei Toltei Falaram que eu ia sofrer nele Nossa, vai vim, vai vim Nossa Caralho Sejam Jura Mate Todos Pra punir aqueles que ferir meu mestre querem Mas não importa pra onde eu vou Olha essa edição, vou nem falar, tá? Maldita monja Doença desse jogo, é favor Olha meu dever Eu sou um novo Famílio Cheio de rancor Cheio de rancor Puta, velho O demônio do rancor Eu lembro também Mais uma que foi Caraca A forma que ele tá cantando Olha isso Clima japonês mesmo, sabe? Não vou deixar Não é o único jeito Eu sei O que deve ser feito Farei Em meio a loucura Retorno da coroa É, Papai Cruz Foi tenso Tá? É, agora é o final Lágrima de dragão Sem mais atos falhos Um sábio Me ensinou Respira e foca Porque hesitação É derrota Nossa! Eu te oro Você perdeu pra mim Veja que voltou Para, Cruz Eu Eu Uma das melhores músicas O que está que o trono fez Antes de Pokémon Antes de Pokémon Eu sou um louco Raminco Cheio de rancor Sekiro Ó, o final que a gente fez Falaram que o final daqui é outro Vou ver agora Primeira mão Só tem um jeito De... Nossa, vou até pausar e voltar um pouquinho mais aqui O final que a gente pegou Que a gente fez Na live Ele mata, né? O... O jovens Caraca! O Lorde, né? O jovem Lorde aí Porque ele queria quebrar A maldição do dragão E pra isso Ele tinha que morrer Por isso que a gente foi atrás da espada Que mata o imortal e os caramba Então a gente vai lá e mata ele E ele acaba virando escultor Não é que vira, né? Ele começa a fazer as esculturas E o braço dele sai para uma próxima geração Cara, um bagulho muito foda E tem um barato Um barato? Uma parada legal Que aconteceu com essa história Agora, além disso eu não vi Eu sei que tem mais três final Vamos ver qual foi esse aqui do crono Voltar até um pouquinho mais aqui Pra pegar o clima de novo Um pouquinho mais só Só mais um pouquinho Mas ele põe mais um pouco Mais um p... Pronto, play! Essa monja, sério, mano Pior bicho desse jogo inteiro, tá? Demôrio do rancor Que vocês falaram Que eu ia sofrer mais Foi de 7, mano Para essa corna Fiquei quatro horas, cinco horas Ciclava Ele se mata Eita, caralho Pausa, peraí Tem um final que ele se mata Com a espada Pro Lorde viver, mas Porra, será que esse é o final certo Ah, eu não ligo muito pra final certo Ou errado, eu só sei que Ele queria morrer O final que eu fiz, ele morreu Tá, ele morreu de uma forma Decente, ele agradeceu ao lobo E tudo mais, e tamo junto Pra mim, o final bom Agora, talvez esse aqui seja o final real Né Cara, Crono, incrível, mano Que música foda Puta que lá merda Talvez Eu tô tão empolgado assim Por fato de não ter terminado ontem E foi um puta jogo Tá, eu Eu acho que a sensação da galera Até quando jogou isso aqui Pela primeira vez Quando lançou Deve ter sido algo parecido Com o que eu tô sentindo Porque Cara, é muito gostoso O jogo é gostoso Pra quem gosta desse tipo de jogo Né, só os likes e tudo mais Esse aqui Com certeza É Ele é o mais fácil Não é Né O Dark Souls 3 Eu acho mais fácil Mas Ele é o mais gostoso Disparado De jogar É o mais Nossa Porque Ele é diferentemente Dos outros que você Upa Ele não tem isso Se você pegar Do começo do jogo Até o final É só habilidade Você aprende a jogar É um outro rolê O máximo que você faz É aumentar a sua vida E você dá mais dano Né Nos inimigos Que você bateu O jogo é muito safado Porque dá a sensação Que você tá fazendo upgrade Tipo Vai crescendo a vida E você vai aumentando o ataque Mas é tudo ilusório Porque Depois que você passa De determinada parte Você upa Aí tudo pra trás Vai ficando um pouquinho Mais fácil Só que pra frente É a mesma bosta Porque eles são Um pouco mais fortes E tem um sino Que você bate ainda Pra ficar mais difícil Aí eu bati esse sino Eu esqueci Que eu bati esse sino Zerei com o sino ativado Zica Tá Puta mano Eu vou parar de falar É Tudo que você possa imaginar De bom Eu achei dessa música aqui Crono Parabéns Legenda Ficou incrível É edição Nem vou comentar Tá Vocês já tão fazendo mágica Já Isso aí é É ciência Se Nikola Tesla Tivesse aqui Foda Se você nunca jogou Sekiro Dê uma chance Joga Não é o impossível Que vocês acham que é Se eu zerei Você zera Tá Só isso que eu queria dizer Muito obrigado Pela presença De todo mundo E até o próximo vídeo Cola nas lives Vacilão É nóis Um beijo Fui